Existem alguns segredos que poucas pessoas sabem aqui dentro do Blocks Fruits E são segredos que realmente, se você não for atrás, você nunca vai receber essa informação Um exemplo bem claro e bem nítido é sobre a fruta Dragon Tem pessoas que não sabem sobre isso, mas a Dragon tem uma cor Eu não estou transformado, mas se vocês forem dar uma olhada na cor da minha asinha É uma asinha de cor preta, tá vendo? E quando você come a Dragon pela primeira vez, a sua asinha vem da cor verde E sim, tem como você trocar as cores da Dragon E não é só da asinha que muda, tá? A transformação quando está completa, muda também Vocês podem ver que quando eu me transformo, a cor do meu dragão é inteiro preto Só alguns detalhes que são de outras cores, mas a cor predominante dele é preto Está parecendo um pouco azul, mas é por causa da claridade E para você trocar, em todos os mundos existe isso, tá? No primeiro mundo fica em Skypiea No segundo mundo, atrás da ilha do ICDM E aqui fica nas costas da ilha da Tartaruga E aqui tem todas as cores que você consegue trocar Então você começa com a verde, a azul e a vermelha liberado Por que eu estou falando isso? Porque existe uma ordem, uma maneira Existe um requisito para você liberar as outras cores Então como que funciona? É na base da sua maestria Se vocês perceberem, a maestria da minha Dragon está atualmente com 600 Porque eu desbloqueei a maestria total dela Então no caso, quando você pega 100 de maestria, você libera a Neon Orange Depois com 200 você libera o Violeta Brilhante Depois você libera com 300 o Castanho Médio Com 400 você libera o Amarelo Brilhante Com 500 o Lily White E por último o Black, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o Lily White Ó, eu já tinha pegado outra cor e minhas asas estão vermelhas Agora eu posso me transformar? Vocês vão ver que o meu dragão está todo inteiro branco E também, tipo, não é só o dragão As asas também mudam, tá? Então se você muda a cor das asas Tipo, muda o dragão, vai ser a cor do dragão Então você tem todas essas cores Mas você só libera pegando maestria E cara, vocês sabem que pegar maestria é dificuldade pra caramba Mas como eu disse, é uma coisa meio que secreta Porque poucas pessoas sabem Só quando você passa por aqui Você realmente descobre que você... É... Que tem essa opção E existe um mito que eu não sei confirmar se é verdade Porque eu pesquisei sobre e não encontrei É que existe mais uma fruta que ela tem uma interação similar Inclusive, se vocês souberem de algum item que também... Alguma fruta que tenha essa interação Comentem aí que a gente pode testar Mas eu basicamente estou falando da fruta Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê... What? Oh, shit! Ah, tá aqui A Domínio Sim, por que a Domínio, João? Bom, basicamente a Domínio, ela tem duas habilidades Eu acho que ela é a única fruta que começa com duas habilidades Acho, né? Eu agora de cabeça não estou lembrando mais nenhuma Mas o que acontece? A Domínio, ela tem duas coisas Porque primeiro, para você usar ela Você precisa estar dentro desse círculo Eu abri o círculo desse tamanho Porque eu só apenas cliquei Mas tem como você aumentar o tamanho desse círculo E para isso, basta você simplesmente segurar os zes Vocês podem ver Olha o tamanho que ficou esse círculo E por que esse círculo é importante? Porque é só que você vai conseguir usar as suas habilidades E ela é uma das frutas mais engraçadas que tem Olha aqui, eu posso cortar, tipo, a árvore E jogar a árvore em alguém Isso aqui dá dano, tá? E existem até construções grandes que eu posso pegar Tipo, a árvore ali eu não consigo Mas, por exemplo, esse prédio Ah, tá, eu vou ter que abrir um novo... Uma nova área Então, por exemplo, esse prédio aqui, ó É meu Eu posso literalmente ser mudando o mapa de como eu quiser Eu só não consigo pegar o NPC, ó Mas, se eu uso em um lugar que não tem nada Ele, tipo, pega um pedraço de alguma coisa ali E eu posso arremessar E, como eu falei, dá dano Eu posso também pegar outras coisas, como barco e etc Mas, o que eu tô querendo descobrir hoje aqui E testar o seguinte Eu quero tirar como base o tamanho da área do domínio Porque dizem que conforme maior sua maestria Você consegue abrir esse espaço Então, qual que é a minha ideia? Vamos pegar como base aqui, ó Vou ficar bem exatamente... Eu quero fazer um negócio exato, ó Então, eu tô com a câmera inteira olhando pra mim E, ó, eu... Deixa eu só tirar a corrida aqui, ó E, ó, eu tô mais ou menos aqui Tipo, se mudar vai ser pouquinha coisa Então, não vai fazer diferença Agora, eu segurei o círculo E a gente tá vendo mais ou menos o alcance dele Então, eu tô me deixando registrado aqui, ó Ele pega um pouquinho ali pra frente Um pouquinho pra cá Então, agora, a gente vai upar a maestria da domínio Pra ver se isso realmente vai aumentar Ou se é apenas um mito E faz tanto tempo que eu não uso a domínio Que vai ser legal a gente poder testar ela aqui, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer? Vamos, vamos juntar aqui os amigos primeiro Porque eu não vou ficar perdendo tempo, não O problema da domínio é que ela é uma fruta, tipo assim Que ela foca apenas no NPC Ela é muito boa pra você, tipo É, derrotar um boss, ó Porque, por exemplo, ó Eita, pega Se eu mando ver aqui, ó Eita Pera, pegou todo mundo? Ah, moleque, ó Pegou todo mundo Caramba, ela é tipo assim Ela é muito, muito desse jeito, sabe? Ó, usei aqui Pegou só um, é A eco aqui só pegou só um Agora, ó O que eu quero jogar Ah, eu tirei a área assim Sem querer Tá, vou jogar uma pedra aqui, ó Dezenove mil de dano, mano E, cara Volta muito rápido, véi Olha isso Nossa, eu vou Olha, eu posso estar jogando pedra toda hora Tipo, é praticamente toda hora, né, mano Não, tipo Não é toda hora, toda hora Mas, ó Vamos usar nesses aqui de novo Cara, esse ataque é muito da hora Olha aí, ó Meu amigo do céu, ó Nossa, já pegou até 353 de maestria 354, não Isso sim eu dou valor Só que, ó Eu acho que pra jogar esses negócios Eu tenho que ir de mais de longe Porque se, tipo, eu pego muito perto Eu acabo que acerto eles Mano, isso aqui pra derrotar os bosses Deve ser maravilhoso E, bom Vamos ver, né Se vai ser uma fruta complicada Ou uma fruta mais de boa De upar E, olha Eu aqui me matando Pra pegar um Arceus E do nada Apareceu uma raid de Arceus Pro Segara E ele me chamou E foi lá Nós todos Tentar derrotar o Arceus Porque, mano Fazer raid De 5 estrelas É muito difícil E, às vezes, fazer sozinho Você não consegue Então, vale mais a pena Você chamar uma pessoa Pra poder estar ali Junto E garantir a raid Do que simplesmente perder ela Então, a gente tentou Eu tentei jogar uma pokebola No Arceus, né Eu preferi guardar minha Master Ball Porque a Master Ball Eu posso usar depois Quando eu invocar Porque daí eu posso escolher A network que eu quiser Acabou que ele não ficou Mas, pelo menos, os itens A gente conseguiu garantir Agora, essa foi uma raid De Tundurus Que a gente conseguiu garantir ali O 3 Gold Bottle Cap Né, mano Que foi insano demais Infelizmente, ele não quis ficar Na pokebola Mas, tudo bem O importante é farmar os itens E, olha Eu não sei Há quanto tempo Que eu tô postergando Quanto tempo Que eu tô enrolando Pra poder terminar esse vídeo Mas, cara Cheguemos Cheguemos Na verdade Estamos quase chegando Ao tão famigerado Mano 600 de maestria Na nossa queridíssima E digníssima Domínio Mano Deixa eu só Terminar de derrotar aqui Cara Que fruta difícil De upar, mano Cara Por que que ela é tão difícil, João? Por que você tá reclamando? Porque, cara A única habilidade Que dá pra gente fazer É esse flutuar aqui Que a gente arranca o pedaço Né E a gente fica aqui Jogando pra Dá-lhe daily dolly Né Pra cima aqui E, cara Isso manda os caras Lá longe, tá ligado? Mas, rapaziada Eu enrolei, mano Minha vida Tinha muita coisa Que eu tinha pra fazer Acabou que ficou complicado Nunca tinha tempo Pra sobrar Poupar maestria Então, tipo Eu peguei ontem Falei, mano Eu vou terminar isso aqui Porque promessa é dívida Eu comecei e vou terminar É... Velho Eu, tipo assim Eu sei que eu comecei a gravar esse vídeo Há muito tempo atrás Tá? Muito, muito tempo E, assim É... Eu literalmente não sei É... Peraí, toma Eu vou fazer o seguinte Eu vou derrotar só você Deixa eu jogar lá E eu vou fazer o seguinte Peraí Quanto de maestria? Eu acho que dá pra derrotar mais um Mano Olha isso, velho Tipo Se você usa habilidade Olha o tempo que demora, mano Olha isso Cara Pensa numa fruta Enrolada Pra upar, ó Agora eu tô aqui Com esse tanto de maestria Qual que é a boa, mano Eu vou pegar E vou Vou tentar pegar Tipo Algum 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 NPC Tipo Por exemplo Posso pegar o Ah, é Com o elefante Ele já é mais Encrespadinho Mas acho que eu vou no elefante Ele mesmo Se eu morrer Não dá nada, não Vou pegar o elefante Pra poder ver se eu chegar A maestria lá no 600 Fulta, ligado? Pra ficar com a barrinha verde Ali no máximo Vou ver se isso vai funcionar, né Então, ó Já vamos chegar aqui Já E já, ó Toma 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 Meu Deus do céu Eu fiquei querendo Bater nele ali, mano Ih, rapaz Ele vai jogar alguma coisa Em mim Eu tenho que tomar cuidado Toma Ui Não Não Joguei pra cima Ai Tomei Nossa Na hora que eu usei Espada de eco Mas tá bom Arranquei metade da vida Tá bom Deixa eu ir lá de novo Eu já sabia que ele morreu Rapaziada Eu tô com tanta Impaciente Mano Eu tô com zero paciência Pra poder ficar usando essa fruta De verdade Ela é muito desgastante Por essas coisas que eu falei pra vocês Mas, né Nada Nada atrapalha, né, mano As coisas acontecem por um motivo Então assim, cara Se eu peguei 600 de maestria Com a Drago E eu vou pegar 600 de maestria Com essa daqui, mano Eu pego 600 de maestria Com qualquer coisa Tio, mas é muito complicado Você tem que ficar usando o negócio aqui Você tem que ficar usando o flutuar Toda hora, mano Ó Pou Mas, eu acho que vai valer a pena, tá Eu quero ver realmente depois Se vai fazer muita diferença Porque, meu amigo Se não fizer muita diferença Eu vou ficar triste Vou ficar triste E ó Já vou jogar a faca do outro de novo Não pegou, mano Já chama aqui O bom é que a gente consegue descer a vida aqui do Do elefante de boa, até Tá, deixa eu Usar o Aqui E já toma, viu Ô O elefantezinho Ah, me acertou ainda Filho do caramujo Nossa senhora Cara Às vezes as pedras Não vai, tipo Pros lugares certos Que era pra ir Tá ligado Ah, é É uma complicação Deixa eu usar aqui Agora Ó Eu acertei Eita Tá, o dano dele não contou Boa Mac Maczinho demais Não Não, diminuiu a parada Tá, eu consegui ainda pegar Antes de falecer Vamos ver se eu não Se eu Se eu Se eu Não morro essa vez Ah, agora não deu Cara O elefante O elefante tem algumas habilidades Que tipo Não dá pra esquivar Mas cara Tudo bem Eu não tô Querendo entrar Hardar aqui E ficar sem morrer Não, mano Eu só quero Só quero acabar logo Com isso Porque vocês não fazem Ideia Do quão sofrido E ter diante foi Mano Derrotar um boss Com a Domínio É complicado Porque tipo assim É É complicado E não ao mesmo tempo Porque tipo Essas habilidades aqui É tipo Tua certa Mas mano É muito tempo É Muita coisa E cara Finalmente 600 de maestria Toma Elefante Ó Subimos Nossa Não carregou tudo Mas tá bom Ficou quase lá no máximo E pronto Tamo Com A Domínio No máximo Agora Eis a questão Será Que é muito maior Ou não Tá E pelo que eu lembro Eu travei a câmera aqui E eu fiquei mais ou menos Aqui ó Beleza Foi mais ou menos aqui Que eu fiquei E vamos agora usar Eu lembro que Tinha batido Mais ou menos Por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos aumentar aqui E vamos ver Cara Aparentemente Aumentou Tá Aparentemente Pelo que eu tô vendo aqui Eu tô dando uma analisada No meu vídeo Aumentou um cadinho Viu Cara Não sei Velho Não sei Não sei Mano Eu tô achando Que esse pá Não aumentou Foi porcaria Nenhuma Viu Deixa eu diminuir aqui Vamos girar lá De novo Ó Vamos Segurei o máximo Que deu E ó Ah Mano Não sei Cara Não sei Não sei Não sei Se valeu a pena Não sei Se Se Realmente Nosso teste Foi aprovado Eu quero saber De vocês Vocês acham Que mudou Alguma coisa Ou não Mas rapaziada É isso Mais uma fruta Com 600 de maestria E vamos que bora Que logo A gente pega Todas Todas Tchau